Meus amores, vamos ver agora um vídeo que o doutor Ronaldo Silveira, que é médico infectologista infantil da PUC Paraná, mandou pra gente sobre a infecção do coronavírus em crianças. Olha. Olá, meu nome é Ronaldo Silveira de Paiva, eu sou médico infectologista infantil e vou falar brevemente sobre a infecção pelo novo coronavírus em crianças. Bom, esta infecção, ela compromete uma pequena porcentagem das pessoas com quadros graves. Então, mais de 80% vão ter poucos sintomas ou não vão apresentar sintomas. E as crianças, elas são menos acometidas ainda. Alguns trabalhos realizados nos países onde a doença já alcançou o seu pico, mostraram que as crianças foram pouco acometidas. Qual é o quadro clínico apresentado? Ele não difere de outras doenças infecciosas respiratórias. Então, o paciente vai se apresentar com uma síndrome gripal. A síndrome gripal, então, ela é caracterizada por febre, ou tosse, ou dor de garganta, ou algum outro sintoma respiratório de vias aéreas superiores. Coriza, obstrução nasal. Então, veja que é difícil, pelo quadro clínico, diferenciar de outras infecções respiratórias. O Brasil, ele tem seguido essa mesma estatística de outros países. No Brasil, a doença também tem sido, tem mostrado uma taxa de acometimento muito baixa das crianças. Mas, vale a pena tomarmos os devidos cuidados. Lembrando que não existe nenhum tratamento específico. Nos adultos, com quadros graves, tem sido feito alguns tratamentos experimentais, mas não existe nenhum tratamento específico. Não se sabe ainda qual é o papel das crianças frente à transmissão da doença. Então, valem as medidas de proteção. A orientação para os pais é que, se a criança apresentar algum desses sintomas que caracteriza a síndrome gripal, deve procurar atendimento médico. Seja no consultório médico, seja na unidade básica de saúde, seja numa unidade de pronto atendimento. Vale os cuidados de isolamento, evitar contato social. É importantíssimo deixar o calendário vacinal da criança em dia, principalmente a vacina influenza, porque ela é uma das principais infecções que provocam a síndrome gripal. Então, o Ministério da Saúde, ela preconiza e disponibiliza para as crianças de 6 meses a 5 anos de idade a vacina contra a gripe. E também outras infecções que podem comprometer o trato respiratório. Então, deixar sempre as vacinas em dia. Em relação à restrição social, é importante deixar as crianças também em casa, respeitando as orientações das autoridades de saúde pública. Então, as crianças estão sem aula nesse momento, respeitando a quarentena. E é um bom momento para orientar as crianças sobre os cuidados em saúde. Então, orientar as crianças medidas de prevenção. Eu quero chamar a atenção também para os pais ficarem atentos. Nós estamos sendo inundados com notícias, muitas vezes notícias negativas, porque são elas que muitas vezes chamam mais a atenção. As crianças estão também sendo, de certa forma, bombardeadas com uma grande quantidade de informações. Isso pode gerar sintomas de ansiedade, sintomas de medo na criança. Então, os pais têm que estarem atentos, orientando as crianças, falarem que os cientistas, os médicos estão procurando formas de combater essa doença, de descobrir um tratamento eficaz, não deixar que as crianças, por causa de fantasia ou coisas mal esclarecidas, alterem o seu comportamento. É sempre bom chamarem as crianças, conversarem. É um bom momento também para os pais se aproximarem dos filhos. A dinâmica familiar tem que ser voltada também para esse momento, aproveitar para atividades lúdicas, jogos dos pais com as crianças, e aguardar serenamente enquanto nós estamos vivendo esse momento. Era brevemente isso que eu gostaria de falar para vocês, e que Deus nos ajude a passar logo por esses momentos. Um abraço, fiquem com Deus. Olha, gente, isso que o doutor falou é muito coerente, porque duas amigas minhas já vieram me relatar que as crianças estão apavoradas com isso. Não pode deixar a cabecinha das crianças assim, tá? e a gente vai ver que 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 a gente vai ver que